Essa profissão, eu falo que é uma das mais importantes que temos, que é a profissão que leva o alimento para a casa de todo mundo. Eu falo que é um dos nossos grandes desafios, da nossa profissão, é cada vez produzir mais na mesma área que a gente temos. O que motivou o professor Gustavo a entrar na agronomia? Desde a minha infância, fui criado no meio rural, então fui sempre envolvido nesse meio rural, morando em fazenda, então tive esse apoio da família e tudo, e é uma área que eu sempre me identifiquei, desde o começo. E qual seria a mensagem e o recado que o senhor deixaria para quem está acompanhando a gente agora, que tenho vontade de ser um agrônomo? Se dedica a essa profissão, é uma profissão que tem muito mercado ainda na nossa região, e sempre vai precisar, que sem essa profissão, o desafio, tem que ter o desafio de produzir cada vez mais alimento na nossa determinada área, que a gente não pode mais desmatar. O desmatamento nosso, acho que já chegou ao limite, não pode ter mais desmatamento, o nosso clima cada dia está ficando mais adverso, e por isso é uma grande dificuldade nossa, produzir mais na mesma quantidade. E a população mundial cada vez vem com um crescimento. Essa profissão, a gente começa dizendo que ela é a ciência que alimenta o mundo, então milhares, milhões de pessoas dependem da nossa profissão. É realmente um desafio a cada dia, essa parte da agronomia, ela vem diversificando, vem com as tecnologias, cada dia mais que passa, ela vem tendo esse crescimento maior aí. Bom, e como que desenvolveu o interesse em você, em ser uma agrônoma? Então, meus pais foram produtores durante um tempo, a gente morou na fazenda, então sempre veio de familiares esse incentivo, e também a conexão com a natureza, com a agricultura, e aí veio o desejo. E hoje professora da escola agrícola, o que muda aí sendo professora nessa área? Ai, me lembro a época da faculdade, que aí a gente pode passar repassando os conhecimentos que a gente teve nessa época tão importante. Então é muito bom saber que a gente está ensinando pessoas a cuidarem do meio ambiente também, então isso nos traz essa boa recordação. Bom, sabendo a importância dessa profissão, qual é a mensagem que você deixa para o telespectador que está ouvindo a gente agora? Para você que deseja fazer agronomia, para não desistir dos seus sonhos, que realmente é uma profissão que é muito valorizada, que tem mercado de trabalho para todos vocês, então sempre tem espaço. É uma profissão que gera alimento, que ajuda dentro de casa também.